Carleano Divulgações Menina linda, o que é que tu tens? Que tua beleza até Deus aprova Você parece uma maçã graúda Daquelas que só dão em terra nova Você parece uma maçã graúda Daquelas que só dão em terra nova Menina linda, eu quero saber Se é verdade o que estão dizendo Menina linda, eu quero saber Se é verdade o que estão dizendo Que tu parece um moranguinho maduro Por isso mesmo estou te colhendo Que tu parece um moranguinho maduro Por isso mesmo estou te colhendo Menina linda, quando saio de casa Que quase sempre te encontro na rua Menina linda, quando saio de casa Que quase sempre te encontro na rua Quero dizer tudo o que é frangueza Me encantei com a beleza sua Quero dizer tudo o que é frangueza Me encantei com a beleza sua Você é minha fonte de beleza Minha princesa linda e encantada Você é a flor do meu jardim Eu te quero pra mim, a minha doce amada Você é a flor do meu jardim Eu te quero pra mim, a minha doce amada